O calóximo! E aí, JTR? Oi, vida! Oi, bebê! Oi, e aí? Nossa, muito bonito pra você, hein? Não, tô também, viu? Sério? Solteira? É, tô solteira, e você? Disponível pra você a qualquer momento. Ah, é? A qualquer momento? Qualquer momento que você quiser, eu vou botar aqui. Caralho, nossa, assim, assim, tão... Porra, assim, tipo... Fiquei até... É... Ficou sem palavras? É, fiquei nervosa, sabe? Parece até que você não esperava que eu fosse falar assim com você hoje. É que geralmente ninguém me responde mesmo, não. Bora, irmão, tô namorado pela fora te esperando. O... O... Oi? Oi? Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Oi? Ele faz isso pra me quebrar e eu ficar envergonhado na frente da... Tu namora? Opa! Não, não namora. Tu nam... Eu vou... Eu não namoro, eu não namoro. Eu vou te dar de bolsada. Não, eu não namoro. Tu namora ou não namora? Não namoro, eu não namoro. Fala a verdade agora. Olhando nos seus lindos olhos, eu não namoro. Seu vagabundo, toma... Toma só uma bolsada aí pra tu aprender, vagabundo. Ai, ai! Não faz isso comigo, não. Qual é o seu nome? Hélio. E o seu? Hélio? Isso. De gás Hélio? Não. De... Hélio. Meu nome é Hélio. Hélio. Mas quem se chama Hélio? Tu tem 70 anos? Sério? Você acha que é o nome de velho? Nossa, demais. É, eu tô tratando você mal bem, mal fofinho e você tá me humilhando e falando que eu tenho o nome de velho. Não, mas é velho. Não, tipo, tu... Não, é que eu sou sincero, entendeu? Entendi. E eu também fui sincero quando você era uma pessoa bonita, especial, mas pelo visto você não merece essa atenção por ter me humilhado. Adeus. Você te ajuda, moça? Moça? Oi, Cocuda. O que aconteceu, moça? Eu acabei de perder o homem da minha vida. Meu Deus. Senta aí, moça. Só vou ajudar o moça aqui e já te ajudo. Fechou, moça? Senta aí, senta aí. Aqui? Aham. Tchau.